Bom dia gente, como vai? Estou aqui pra fazer vídeo no canal, dia a dia com o Jô Peixoto Quem está aqui? Meu digníssimo Amor, foi legal, a menina do canal falou assim no comentário Também chama meu irmão digníssimo Ah, eu chamo ele de amor, digníssimo, meu príncipe Gente, estamos indo na praia, está um sol aqui, um solzão que está aqui E muito calor, então vamos eu e ele, ele e eu, dar um mergulhozinho, dar um mergulho não na praia Tá? Praia aqui pertinho É pouquinho tempo, vamos só dar um mergulhozinho, ficar um pouquinho lá sentadinho na cadeira Conversando, né amor? Molhando os pés Com certeza Né? Fala aí amor, pessoal Com certeza, refrescar 55 graus na cabeça não dá não Ah, é isso aí, então acompanha aí, tá gente? Então acompanha aí, a gente indo na praia, tá? E é isso aí Beijo Parada pro caldo de cano, em pastelzinho Só no caldinho, né Bruna? Olha, bem grande o pastel Eu não bebo caldo de cano, não gosto A Bruna adora Chegamos na praia Aqui tem um quiosque, gente, tá vendo? Tem um quiosquezinho aqui Botamos o carro aqui, essa rua aqui, ó Porque aqui tá cheio de carro Muita gente Porque o carnaval, né? Acaba domingo, né? Praticamente O pessoal vai embora domingo As pessoas emendaram Achei, amor Porque era do carnaval, né? Gente, o vento tá forte aqui, tá? Barulho do vento, desculpa aí Óbvio que tá praia, tá? Olha o céu, gente Que lindo Azulzinho Né, amor? Olha aí, meu amor, gente Tô apaixonada por esse homem Amor na minha vida No ano de falga Aí vimos que curtiu a prainha Um pouquinho Aproveitar a folga dele Olha aí, gente Delícia Que marzão lindo, né, gente? Muito bom Aqui é a Praia da Florechinha Gente, a água está uma delícia Não tá, amor? Quentinha a água tá Muito boa Não dá vontade de sair, né? Uma delícia Ai, muito bom Dó no verão Poxa, calor, né? É muito bom esse período de verão Sol É quente, calor Mas é muito bom, assim Porque usa roupa leve Vai pra praia Andar na rua Sem chapéu Casaco Ai, melhor verão Fala aí, Bruno É por isso que o Rio de Janeiro É muito bom Quem gosta de vento Frio E chuva Vai pra região serrana E quem gosta de calor Vem pra região dos lados Pois é É verdade Voltamos aqui Pra finalizar o vídeo Com vocês Né, mozão? Com certeza Fomos à praia Vocês viram aí Estava muito bom a praia A água Estava quentinha Foi uma tarde Um dia, né? Uma tarde já Porque fomos já Quase meio-dia Né Mas foi um dia Muito bom Né Eu e ele Ele e eu Aproveitamos Né Fala aí Bastante Fala, amor Então, muito obrigada Por assistir o vídeo Com a gente Obrigada Por se inscrever no canal Quem não for inscrito Se inscreva Ativa o sininho Comenta Compartilha Né, amor? E dê o seu like Dê o seu like, né? Isso aí Muito obrigada Por sair aqui Tá bom, gente? Muito obrigada Dá tchau, amor Até mais